Música Começam agora as aulas do quinto ano do ensino fundamental. Música Vem aí, língua portuguesa. Música Tudo bem com vocês, crianças? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa do quinto ano. Vamos pegar o material. Então, hoje pego caderno, lápis e borracha. Certinho aí? Vamos ver os nossos objetivos, então. Identificar o assunto principal apresentado no texto jornalístico. Localizar uma informação específica no texto jornalístico conforme a orientação da professora. Reconhecer a grafia correta das palavras propostas pela professora. An e ao. Bom, pessoal, para nós iniciarmos, eu trouxe aqui essa bandeira. Vocês sabem me dizer o que ela representa? Isso mesmo, é a bandeira do nosso estado, a bandeira do Paraná. E o que vocês podem observar aqui na bandeira? Que elementos que nós temos? Que cores que nós temos? Isso mesmo, né? Então, a bandeira do nosso estado, ela é, né, verde, azul e branca. Nós temos aqui as estrelas do Cruzeiro do Sul e temos dois ramos aqui. Vocês sabem do que que são esses ramos? O que que eles estão representando? Isso, nós temos aqui um ramo de erva mate e aqui um ramo de araucária, tá? Então, olha só. A araucária, ela está presente na nossa bandeira. Ela, por isso que a gente, muitas vezes, as pessoas falam, mas por que Pinheiro do Paraná, se ele está presente, né, em outros estados também aqui do Sul e até mesmo em São Paulo e Minas Gerais? Porque, né, aqui existiam muitos Pinheiros. Então, vejam, né, ó, no Paraná o Pinheiro chegou a cobrir quase metade do seu território. Então, metade do nosso estado era coberta por Pinheiros. Por isso, né, toda essa importância aí da araucária para o nosso estado. Tanto é que a nossa capital, Curitiba, então, olha, o nome Curitiba é uma palavra de origem Guarani. Cur-it-iba, né, a pessoa não sabe falar Guarani direito, né, mas que quer dizer grande quantidade de Pinheiros. Pinheiral. Então, né, havia realmente muitos Pinheiros. Outras cidades aqui da região de Curitiba também, né, ganharam nomes referentes aí às plantações, como Araucária e São José dos Pinhais, tá? Uma outra curiosidade que a professora encontrou, a professora comentou aí em algumas aulas a questão da gralha azul. Mas nós temos um pássaro chamado Grimpeiro, tá? Que é a ave guardiã das araucárias. E ela está também quase ameaçada de extinção, né? Como as araucárias estão, né, aí escassas, né, estão faltando araucárias, digamos assim, o Grimpeiro também, né, está quase em extinção. Porque o Pinheiro é o único lar dele, tá? Ele protege as árvores de insetos. Então, o Grimpeiro, ele não se alimenta do Pinheiro. Ele se alimenta de insetos que ficam ali, né, nos galhos, nas folhas do Pinheiro. E ele constrói o ninho com as Grimpas, tá? Então, olha, que, né, por curiosidade, a professora trouxe aqui para vocês verem, então, esse pássaro que é o Grimpeiro, que necessita do Pinheiro Araucária para sobreviver. Bem, então, olha só aqui, ó. Folhas da Araucária serviram de alimentos para alguns dinossauros. Olha só o que será que esse título aqui, né, está nos trazendo. Ele é o título de uma notícia, tá? É, e essa notícia, né, fala aqui, ó, conheça detalhes dessa árvore ameaçada de extinção e que até hoje garante alimentos para muitos animais. É uma notícia do dia 28 de maio de 2021, tá? Uma notícia do G1. Então, o que será que essa notícia traz para nós? Vamos descobrir? Então, vocês vão lendo com a professora aqui na tela. Apesar de ser considerada comum ou até uma velha conhecida para muitos brasileiros, pouca gente percebe a importância dessa espécie. Ela é uma fonte importante de alimentos para muitos bichos, principalmente no inverno, um período de escassez na mata. Aves como a gralha azul, a ave símbolo do Paraná, a maitaca, papagaio de peito roxo e o papagaio charão se esbaldam com os pinhões, as sementes dessa árvore. Então, vejam, gente, né, aqui tem muita informação importante, mas o que aqui, assim, que nós precisamos, né, gravar bem e refletir um pouquinho mais. Então, vejam aqui, ó, ela é uma fonte importante de alimentos para muitos bichos, principalmente no inverno, um período de escassez na mata. Então, o que é essa escassez aqui, né? Então, está escasso, está faltando, tem pouco alimento na mata na época do inverno. E como, né, a araucária, a época da produção de pinhões é no inverno, então, ela passa a ser ali uma grande fonte de alimentação para animais, né? Aqui, no caso, dá alguns exemplos de algumas aves, mas vamos continuar lendo aí um pouquinho para frente. Ah, e olha, outra palavra aqui, ó, esbaldam, né? Então, se esbaldam com os pinhões, né? Se esbaldar, se saciam, né? Tem ali sobrando os pinhões para esses animais poderem se alimentar. Então, olha, não são apenas as aves que se beneficiam do alimento da araucária. Muitos mamíferos aproveitam os pinhões que caem no chão. É o caso da cutia e do rato do mato. Ao encontrar vestígios no solo, é possível identificar qual bicho passou pelo local para fazer uma boquinha. Então, olhando, né, no chão, lá no solo, dá para ver que animal que passou por ali, né? Pelas padas, pelos sinais deixados, que animal que passou e se aproveitou desses pinhões que caíram no chão. Então, vejam que também temos aí, né, não só as aves, mas muitos mamíferos que comem o pinhão nessa época de inverno. O biólogo Luciano Lima conta características curiosas dessa árvore que merece ser respeitada. Tanto pelo papel que desempenha, quanto pelo histórico que carrega. Pesquisas apontam que a família das araucárias pertence a um grupo de pinheiros considerado um dos mais antigos do planeta e que as folhas dela serviram, inclusive, de alimento para alguns dinossauros herbívoros. Então, vejam que fato interessante, né? Ela é uma árvore que já existia milhões, 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 milhões de anos atrás, né? Lá na época dos dinossauros. E, como fala aqui, ó, uma árvore que merece ser respeitada, tanto pelo papel que desempenha. Então, qual que é o papel que a araucária desempenha? Né, esse papel de oferecer alimentação para muitas aves, né, para muitos animais. Este papel aí que ela tem forte no meio ambiente, né, que para nós, paranaenses, ela também é um símbolo. E o histórico que carrega. Então, esse histórico de ser uma árvore muito antiga, né? De pertencer a uma família de pinheiros aí muito antiga. Então, toda essa importância que a gente tem que dar, né, ao pinheiro. Talvez alguns de vocês tenham visto, né? Porque essa notícia que a professora trouxe, ela também passou, né, em forma de reportagem lá na TV. Então, talvez alguns de vocês até tiveram oportunidade de assistir, tá? Bom, a professora trouxe aqui, então, uma questão para a gente pensar um pouquinho sobre essa notícia. Então, qual é o assunto principal dessa notícia, né? Qual que era o tema ali, principal, sobre o que que realmente essa notícia estava falando? Sobre a alimentação de alguns dinossauros? Sobre as espécies de árvores mais antigas do mundo? Sobre a importância da araucária como fonte de alimentação para os animais? Ou a produção do pinhão nos tempos antigos? Aí vocês podem olhar e falar assim, ah, professora, mas fala de tudo isso um pouquinho. Mas pense assim ali, o principal, né, qual que era o assunto ali que falou mais no texto? Então, falou um pouquinho sobre a alimentação do dinossauro, mas citou apenas que o pinheiro serviu, né, de alimentação para alguns dinossauros. Citou que o pinheiro é uma espécie antiga, né? Mas não ficou o texto todo ali falando sobre isso. Falou sobre a produção do pinhão nos tempos antigos, até não falou. E a importância da araucária como fonte de alimentação para os animais? Falou, né? Esse foi o assunto ali principal, né? Que nesse período de escassez, nesse período do inverno, é a fonte aí de alimento de muitos animais. Bom, por que que o biólogo Luciano Lima diz que a araucária tem um papel histórico que merece ser respeitado? Então, nós temos lá no texto um trecho que fala assim, Pesquisas apontam que a família das araucárias pertence a um grupo de pinheiros considerado um dos mais antigos do planeta e que as folhas dela serviram, inclusive, de alimento para alguns dinossauros herbívoros. Então, vejam que aqui, né, a gente tem a resposta para essa questão. Então, olha lá, né? Porque pesquisas apontam que a araucária é uma árvore muito antiga, que já existia na época dos dinossauros. Então, por isso que ela tem esse papel histórico, né? Ela tem essa força aí histórica também. Bom, agora a professora trouxe aqui um outro título aqui, ó. Vamos ler ali, ó. Projeto da UFPR. Então, Universidade Federal do Paraná promove plantio de araucárias árvores nativas do Paraná na África. Então, vejam uma outra notícia interessante. Que a araucária, né, uma árvore nativa nossa, foi levada lá para a África. Vamos ver, então, o que essa notícia será que ela nos traz. Então, olha só, coordenador comenta que a ação é uma oportunidade despertar nos moradores da região a consciência ambiental para a preservação de florestas nativas e ainda oferecer alimento para o povo local. Então, é uma notícia da voz do povo do Oeste. Aqui, né, nós temos uma figura, né, representando essa notícia. O que a gente pode observar ali? Então, ali a gente observa o que? Que nós temos aqui uma muda de araucária. Aqui, ó, tem uma trena, um metro, tá? Pra quê? Porque ele está medindo. Olha só o que a legenda fala aqui, ó. Então, Estevam Mafuma Jr. acompanha o crescimento da muda de araucária. É uma fotografia do D'Artagnan, Bajo e Merenciano, tá? Então, a gente tem aqui, né, já um, toda assim, uma pista nessa notícia, né? Então, dos pinheiros araucárias que são plantados lá na África e que se está fazendo um acompanhamento, então, pra ver, né, o que será que essa plantação lá vai, né, acontecer com ela. Vamos ler, então. Um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná, o FPR, em Curitiba, promove pesquisas e o plantio de araucárias, árvores nativas do Estado, em Moçambique, na África. O professor D'Artagnan Emerenciano, que coordena a iniciativa, comentou que é uma oportunidade de despertar nos moradores da região a consciência ambiental para a preservação de florestas nativas e ainda oferecer alimento para o povo local, que sofre com a escassez de comida. Então, vejam bem, nesse trecho aqui, o que a gente vai observar um pouquinho melhor. Então, sobre o que esse texto está falando, sobre o que essa notícia está falando, o que ela nos traz. Então, ela vem falar de um projeto, né, desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná, a ONG, né, lá em Moçambique. Mas o que esse projeto faz? Promove pesquisas e plantio de árvores de araucárias. E vejam que aqui vem falar, né, da oportunidade que esse plantio de araucárias proporciona ao povo lá da região, ao povo da África. Então, olha só, uma oportunidade de despertar nos moradores da região a consciência ambiental para a preservação das florestas nativas e ainda oferecer alimento para o povo local. Vejam que aqui surge de novo a palavra escassez, né? Então, o povo da África, em alguns lugares, sofre muito com essa falta de comida, né? Então, o pinheiro, né, sendo plantado lá, além de despertar essa consciência ambiental, também, né, oferece alimento para o povo local, mas uma fonte de alimentação. Então, nós promovemos o que chamamos de manejo comunitário, que é permitir que a população local plante a sua cultura local, como milho, feijão e mandioca, entre as linhas do plantio. Nós plantamos as araucárias em um espaçamento um pouquinho maior para permitir esta combinação, diz D'Artagnan. As condições do clima, muito parecidas com a da região sul do Brasil, território de origem da araucária, favorecem o desenvolvimento dos pinheiros em terras africanas. Então, vejam, gente, a professora está lendo aqui, né, e não sei se vocês estão observando, mas vocês vejam quanto a pontuação tem aqui, quanto a riqueza de pontuação, né? Não é o objetivo da nossa aula hoje, mas é interessante vocês observarem, ó, que tem trecho entre aspas, né, a questão do uso da vírgula, tá? Então, sempre vão observando isso. Bom, com relação ao texto, vejam só que interessante aqui, o que ele fala aqui, ó. Então, as condições do clima, muito parecidas com a região da região sul do Brasil, que são, aqui é a região de origem ali do pinheiro, favorece o desenvolvimento dos pinheiros em terras africanas. Então, veja, o pinheiro só pode ser plantado lá na África, porque o clima desta região lá é muito parecido com o da nossa região. Então, o clima favorece, né, com que se fosse uma região muito quente, talvez ele não conseguisse se desenvolver, mas como o clima é parecido com o nosso, que é mais frio, né, assim, ele consegue se desenvolver lá. Bem, a nossa ideia é não deixar a araucária morrer. Então, quem que concluiu? O coordenador lá que a gente estava lendo antes ali, o D'Artagnan, né, por isso está entre aspas aqui, que é a fala dele. Então, veja, ó, a nossa ideia é não deixar a araucária morrer. Então, veja, a ideia deles, né, que mesmo, né, não deveria, né, a gente deveria preservar a araucária aqui no Brasil, mas, né, que mesmo que aqui esteja acabando, eles estão levando para outro lugar para que ela não desapareça, né, para que tenha outras opções aí, né, de onde encontrar a araucária. É, então vejam quanta riqueza também de informações esse texto traz para a gente. Agora, a professora vai deixar uma atividade para vocês fazerem no caderno. Então, vocês vão copiar e vão resolver a atividade. Então, vejam lá, ó, qual é o assunto principal do texto? A plantação de araucárias em Curitiba, o plantio de mandioca e milho na África, a produção do pinhão, o projeto de plantio de araucárias na África. Que oportunidade o plantio de araucária traz para o povo da região? E que fator favorece o desenvolvimento do pinheiro em terras africanas? Então, vocês não têm o texto em casa, né, mas vocês ouviram, acompanharam a leitura, e a professora comentou esses, né, esses fatos aqui com vocês. Então, vejam aí o que vocês conseguem lembrar, que vocês estavam atentos para fazer atividade. Daqui a pouco a gente volta para a correção. Daqui a pouco a gente volta para a correção. Daqui a pouco a gente volta para a correção. Daqui a pouco a gente volta para a correção. Legenda Adriana Zanotto 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 Shopping, Shopping Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto